No emaranhado de fios dos postes caídos estão roupas, colchões, árvores, telhas. A força da correnteza foi tanta que carros foram arrastados e ficaram com os pneus para cima. Esta família ficou em frente ao terreno onde antes existia a casa deles. Não tem como lavar porque não tem água. Como é que nós vamos lavar? A senhora morava aqui também? Morava embaixo. Deu tempo só de salvar a vida? É. Graças a Deus que deu ainda. Saímos com o tempo. Com pouco mais de 10 mil habitantes, o município de Rocassales foi um dos mais atingidos pela passagem do ciclone pelo estado. Na linha 31 de março, parece que uma bomba foi jogada e destruiu tudo. Roupas foram parar em cima de árvores. As casas desabaram com famílias inteiras dentro. Muitos moradores ainda seguem desaparecidos. Conhece alguém que está desaparecido? Sim, vários. Conhecidos. Um rapaz que morava aqui no fundo. Estava morto dentro de casa. Casal de idade. Criança, bebê de seis meses desaparecido. Menina. Quem conseguiu salvar alguns pertences também busca água para limpar a casa. Eu posso entrar ali para mostrar? Cuidado. Esse aqui tem muito barro, bem difícil até de andar. Vou tirar por aqui. Licença. Nossa, tudo... Isso aqui é o que sobrou? Acho que a gente está tentando ver se com água depois a gente consegue... Vamos tentar lavar. Lavar, lavar. Aqui era a salinha de vocês? É, a primeira sala. Nossa. Freezer? Não, né? É, freezer. Mas provavelmente não... Vamos tentar, não sei. E aqui ficou de pé porque era de alvenaria. A gente já tirou um pouco de lama, né? Mas estava bem, sem produção de usar aqui. A água bateu aqui. A casa do seu Ayrton foi levada pela enxurrada e pouca coisa foi recuperada. Aqui atrás passa o arroio da cidade. Então todas essas casas foram danificadas. Todas. O senhor estava onde na hora? Na vizinha ali no prédio do lado. E aí viu a casa indo? Sim. E agora onde é que o senhor está? Eu e minha esposa estão indo no filho dela lá, encantado. Perderam tudo, tudo. Só consegui tirar o carro e a moto. Supermercados, bancos, o posto da Brigada Militar, tudo foi destruído. Doações estão sendo distribuídas pela cidade.